olha só pessoal a gente tá aqui poldando o pé de pitaia né que ele tava enorme e a gente vai mudar para um outro recipiente ele já cortou aqui bastante ele tava nesse balde bem aqui olha aí o balde quebrou porque tá ressecado também já tá sem terra nenhuma né aí eu vou aproveitar para fazer umas mudas porque a pitaia se ela só cresce cresce fica gigante ela não dá fruto nenhum né só quando a gente polda e faz as mudinhas vou mostrar aqui para vocês a quantidade que nós tiramos e olha só gente isso aqui tudo vai ser muda de pitaia que tá aqui no chão tá cheio de pé de manga né que eu joguei um monte de de caroço de manga aqui dentro desse balde virou uma bagunça tá de manga de abacate ai meu Deus tá cheio de espinhas e aí e aqui é uma que era bem fina e outra mais grossa essa planta aí que eu não sei que planta que é não isso daí era uma planta de jardim bastante mesmo pés de manga tá com muita raiz né podia dar para aproveitar o balde e eu acho que é melhor deitar o balde no chão tirar toda a terra e vamos deitar ele assim olha olha o fio vira ele para cá vira ele no chão que aí a terra amolece e solta as plantas que estão dentro perna solta aí dá uma balançada nela assim ó puxa então vai fazendo assim com a faca acho que pode quebrar esse balde aí todo isso aí não precisa mais não tem que bater com a marreta né sai mustapá cuidado abre ele e aí bom Mustapha Nossa, o Mustapha quase derrubou o celular Nossa, não tinha mais nem terra, né? Não, não tinha mais tempo Mas a gente vai ter de novo Pode ser, pode ser Mas a gente vai ter de novo Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai abrindo assim. Para onde é que tu vai com esse bolo de barro? Está rolando o quintal inteiro. Pode cortar essas raízes. Não corta as raízes do pé de manga. Vou pegar o bolo da minha planta. Não corta as raízes. 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 É assim. Tu tem que vir desse lado aqui. Abre bem aqui desse lado. Porque essa planta aí, ela vai para o lixo, ela não é uma planta, é um mato. Solta aí. Aqui ela não faz mal. É mesmo. Ela matou um bicho também. Febrou as raízes. Faz assim, faz. É porque está pesado, sacode ela aí. Nossa, tudo é a raiz dessa planta, olha só. Ela é cheirosa. Cheirosa? É mato. É pitanha. Matou as mangas todas. Essa daqui vai pegar, olha. Cadê aqui? Esse aqui vai pegar porque não matou a raiz. Mas essas que cortou assim, olha. Acho que já era. Olha. Um cabelo tão lindo. Espécie de manga. É aquela que manda ser rosa. Vai estragar o tapa. ai o vestido está machucando a minha mão, ai socorro Mustapha, sai Ô coelho Sai daí, Mustapha Aí já vai calor, tava um frio Vou dar uma selecionada nessa terra aí A gente pode botar essa terra aqui, ó Que a gente pode só até a metade Aí enfia um monte de pé de mudinho De pitaya Agora a gente vai dar uma limpada Aqui nessa terra, né Ela é muito boa essa terra E Colocar ali no balde, né Colocar nesse outro balde aqui Que eu até já coloquei Uma terra com areia Com resíduos de folha Um adubo, né Misturar com aquela terra ali Colocar as mudinhas das pitayas Olha só, gente Quem tá aqui ajudando Olha, ele fica aqui no meio da bagunça Comendo tudo que passa pela frente Né, Mustapha? Tá E aí Não tem nem essa Tchau! Vamos lá. 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 Já chega de terra. Agora, gente, eu vou plantar umas mudas aqui, né? Vamos lá. Uma pequena chácara aqui, ela é alugada, né? Uma mini chácara. E, provavelmente, nós vamos mudar para outro lugar. Daí, a gente planta assim. Aí, eu vou botar mais umas mudinhas aqui, aí, eu vou botar mais umas mudinhas aqui em volta, olha, eu vou botar essa aqui. Aí, quando a gente mudar para um lugar definitivo, a gente canta no chão. Deixa o seu comentário, deixa o seu comentário. E, deixa o seu comentário aí, o seu like. Me fala aí se eu fiz certo Como que vocês fazem, né? As mudas da pitaia Como que vocês plantam Olha só, gente Essa muda aqui, olha Aqui teria que ser duas mudas, né? Eu teria que cortar ela aqui E fazer duas mudinhas Só que como eu não tô tendo muito vaso pra plantar Como eu já falei É provisório, né? Até a gente mudar Aí eu vou plantar assim mesmo Tem muito espinha Olha só, gente Como que tá cheio o nosso vaso Só que Como eu falei, né? Eu tô quase sem Sem vaso pra plantar E a gente vai mudar Então eu tenho que Colocar em menos vasos possível E eu botei todas as pitaias Todas as mudinhas aqui nesse vaso Mas é provisório E eu quero pedir pra vocês Se inscreve no canal Deixa um like Deixa um comentário Se você gostou Deixa o like Se não gostou Deixa o dislike Tudo faz parte Tudo faz parte, tá? Eu aceito da mesma forma E agradeço também, né? Agora eu vou molhar E tá feito Aí, gente Esse aí foi o meu serviço Olha Tá bonito? Deixa o seu like, tá? E o seu comentário E até o próximo vídeo